Rui Augusto Gomes se assina acordo com o governo Austrália. Demi Global COVID-19 Resensia, Bapak Zidatolu. Para ajudar a articulação e coordenação, o projeto que temos aqui no Ministério do Saúde de Segurança do Pajador. Nessa construção vai ir ao hospital, projetos de construção vai ir ao laboratório nacional. Então, a necessidade é que temos que fazer justamente o órgão que o Ministério do Saúde tinha e hoje já está na aprovação. Entretanto, acordo com o financeiro prevê-lo que o PND se implementa e a SUCU a TUSHAT-Limanolo Resensua no prevê-lo-subsídio Bolsa da Mãe Nova Zeração. Seja o Luan para o município de Seluc. Na verdade, prevê-lo e o Programa de Mobilidade Laboral. A reportagem é de Maria TVA.